Então pessoal, já estou aqui com o PM500 sem a frente, está desmontado a frente, já desmontei a frente dele aqui, tirei a frente, as duas chaves, aparentemente parece bem original, todos os parafusos aqui tudo certinho, não foi modificado, não foi nada, alguns detalhes aqui que eu queria mostrar para vocês desse equipamento é o seguinte, a iluminação dele completa é o que? Três lâmpadas aqui, tipo pingão, tipo essas lâmpadas de meia luz de carro, atrás aqui ele tem um conector, uma rosca, que é igual do painel do Passat 76, então se você procurar aí na tua região não tem aqui a buchinha onde vai encaixar a lâmpada aqui, é a mesma do painel do Passat 76, se procurar aí você vai encontrar, detalhes aqui, então como eu disse, a iluminação dele é uma, duas, três lâmpadas e ele tem aqui também essas lâmpadas que vão dentro do VU aqui, está vendo? essas lâmpadas dentro do VU e dentro do VU, a curiosidade aqui é o seguinte, eu já peguei esses equipamentos aqui, a gente sabe que o equipamento era bem conservado, novo, tal, né? provavelmente pouco usado, sem as lâmpadas aqui de cima, tá? aí você pode achar, ah, mas alguém tirou, não, provavelmente a própria gradiente, a própria gradiente, quer dizer, a Polivox, né? a própria Polivox, às vezes por uma questão de economia e por um outro detalhe que eu já vou mostrar aqui agora, por questão de economia ou algum outro detalhe, mantinha só as duas lâmpadas aqui do VU, né? e acabava tirando essas lâmpadas de fora aqui da placa mesmo, tá? e como a gente sabe, nesse caso aqui, essas lâmpadas são muito sensíveis, essas duas aqui já estão queimadas, eu vou trocar elas aqui, e aí você acaba ficando sem iluminação o painel, porque eles tiravam essa daqui, tá? por que que eles tiravam? eu acredito, vendo, vendo vários equipamentos, abrindo vários equipamentos, que essas lâmpadas aqui, elas prejudicavam o acrílico do VU, tá? se alguém sabe sobre alguma, tem alguma notícia sobre isso daí, quiser comentar, mas o que acontece é que, é, a gente percebe aqui, ó que esse VU aqui, que original tá com as lâmpadas, né? ele tem uma proteção aqui, ó uma proteção aqui, ó, consegue perceber, ó um, né, um tipo de um acetato aqui, né? é uma proteção aqui, bem certinho do VU, tá? como eu disse, não sei se é uma proteção ou até mesmo pra espalhar a luminosidade, eu acredito que não mas eu acredito que isso aqui seja pra proteger o VU a carcaça aqui, o acrílico do VU, tá? é, ó, a estática aqui, ó a estática do dedo tá vendo? bom, pelo menos aqui a gente sabe que o VU tá bom ó, ó só a estática do dedo aqui, hein? então o que acontece? essa, esse, esse, essa proteção aqui pra proteger o acrílico do VU porque essa lâmpada aqui, ela esquenta, tá vendo? que ela tá colada aqui praticamente no, no acrílico e esquenta e trinca esse equipamento aqui, quando se liga ele, acho que até tá na tomada, vamos ver não, eu tirei da tomada é, deixa eu ver se eu ponho ele aqui tá, mas o que acontece é o seguinte se você liga ele, você percebe já o acrílico trincado aqui, ó tá? trincado por quê? porque esquentou o acrílico e o acrílico trincou mesmo com a proteção então como eu já, como eu, como eu disse alguns modelos desse, desse equipamento não vem com essa proteção aqui vem com o VU seco aqui, sem essa proteçãozinha, sem essa, essa parte aqui e normalmente esses que não tem essa proteção, estão sem as lâmpadas em cima eu já peguei equipamento assim, sem as lâmpadas em cima fui lá, comprei, todas as buchinhas pra pôr, tudo mais e quando eu percebi isso, que é o, que, os originais que vem com as lâmpadas em cima que tem essa proteção, eu fiz a proteção aqui nos meus, né? peguei lá um acetato bem fininho e acabei fazendo essa proteção nos meus lá por causa das lâmpadas eu acredito que a própria Polivox tirava as lâmpadas vinha só com as lâmpadas aqui de dentro por uma questão de economia ou até mesmo por estar trincando o VU no caso aqui ela protegeu com esse acetato, tá? aqui a plaquinha desse equipamento tá bem novinha, bem perfeita então provavelmente aqui pra gente fazer funcionar não vai ser muito difícil outro detalhe desse equipamento aqui, existem duas versões essa versão aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar é a versão que tem, consegue ver lá, lá embaixo lá, ó tem um integrado, tá vendo? esse integrado é o que faz a função dos LEDs aqui então três integrados, um, dois, três e existe a versão com resistor, tá? então às vezes, eu como tenho vários aqui às vezes você pega um equipamento com resistor, tá? e com o integrado e põe junto pra tocar com a mesma música você percebe uma lentidão não sei se pode ser até uma coisa minha aqui mas percebe uma lentidão no equipamento que é com resistor, ele tem um atraso assim pro equipamento que tem integrado o pior é que esses integradinho aqui é... ele queima, né? é... não sei como é que tá o preço disso daí mas é bem chatinho quando queima porque você tem que trocar um, depois tem que trocar outro e já vai trocar tudo aí de uma vez só tomara que não tenha problema aqui nesses integrados, tá? então é isso aí, essa aqui é a parte do... do... do VU, né? eu vou tirar agora aqui a placa inteira vou ter que sacar ela aqui pra gente ver o porquê que não tá chegando áudio nos VUs pra mostrar o VU ainda bem, como a gente pode ver aqui que provavelmente o VU tá bom, né? ó... a estática tá boa aí e... e os LEDs aqui, né? é... outro detalhe é que é... as pessoas costumam trocar os LEDs aqui e colocar alto brilho ah, verde... verde já tá aqui mas azul, branco, lilás, roxo, amarelo eu não gosto tanto é que eu... num equipamento meu eu acabei comprando um monte de LED lá instalei nos meus equipamentos depois eu me arrependi de ter instalado porque ele é o alto brilho e à noite parece que você tá numa discoteca com ele funcionando lá, né? aí você pega o original ali tá bem bonitinho os LEDs bem, bem bacaninha e tá esse que eu troquei pro alto brilho queimando a vista, praticamente é... vou trocar eu já comprei LED fosco mesmo vou trocar por LED fosco se caso precisa trocar aqui se tiver algum muito apagado eu vou trocar, mas vou colocar fosco não vou colocar alto brilho não, tá? o vermelho é mais fácil de achar fosco, já o verde já é mais difícil então é isso aí eu vou trocar as lâmpadas aqui dentro também vou tirar essa placa aí vamos dar uma geral aí pra ver o que... espero como eu já disse não seja... não seja... que não seja a chave que não tá mandando áudio pro VU ativar isso aí valeu então você veja, né? a questão às vezes de você pegar um equipamento bem original e... que não foi muito mexido é... mas mesmo assim aqui um detalhe, olha só o... o integrado aqui é... a gente percebe que ele... que é aqueles que você pode sacar, ó tá vendo que ele tem umas perninhas aqui, ó essa perninha também é chata pra burro tem um modelo que é uma... uma... um... que é tudo junto, né? uma... um... um soquete tudo junto se só encaixa o integrado isso aqui são várias perninhas, né? que você vai encaixando o integrado normalmente aqui também é a mesma coisa e aqui que é o problema maior é... que esse integrado aqui já tá até estranho, ó porque já é LM339 e aqui você tem o CA339 CA339 provavelmente é original esse aqui não sei se foi substituído ou não só a gente só consegue saber se isso aqui foi substituído na própria Polivox ou por um... ou por alguém na hora que eu tirar o VU e aí vou ver a solda aqui mas o engraçado é o quê? que aqui você tem o integrado soldado na placa tá vendo? aqui esse integrado está soldado na placa e esse integrado aqui você... você tem o soquete pra você encaixar ele aqui e aqui você tem o soquete pra encaixar ele aqui se começar dá muito problema se tiver com problema no... no... no VU aqui nos LEDs, né? de não tá funcionando direito falhando, alguma coisa assim eu tiver que substituir isso daqui eu vou acabar colocando um soquete aqui porque... como eu disse às vezes troca um tem que trocar o outro tem que trocar os três juntos e às vezes é meio complicado então eu vou... se tiver que mexer aqui vou colocar um soquete que é mais fácil você ficar pondo e colocando o integrado aqui mas aqui com relação ao equipamento, né? que tá bem original olha só abri ele aqui lembra que o áudio o problema dele o áudio não tava entrando nele aqui, né? então ele não tava acionando nenhum VU não tava entrando áudio no VU eu... como eu disse tô rezando que não seja a chave mas ó... só no mexer nele aqui então comecei a mexer olha só o aterramento aqui já pulou fora o fiozinho já arrebentou oxidação alguma coisa assim e a gente percebe aqui que se eu forçar o marrom eu vou puxar aqui se eu forçar esse marrom ele também vai sair olha lá já saiu tá vendo? se eu fizer isso aqui no laranja provavelmente também já tá quebrando o fio está quebrando tá? e dá pra ver que é só do original ninguém nunca mexeu aqui tá vendo? essa solda redondinha aqui bem certinha tá vendo? não é uma solda brilhante isso quer dizer o que? solda original e provavelmente tava com mau contato aqui ó mau contato puta agora eu até tirei aqui vou ter que ir lá no esquema pra saber qual que é qual acho que o preto é aqui e o marrom é aqui vou ter que ir lá no esquema pra descobrir onde vai cada um mas tudo bem fui tirando e acabei não vendo aqui a ordem mas provavelmente eu vou agora o que eu vou fazer? eu vou decapar isso aqui e vou ressoldar isso aqui e vou ver se o sinal não vai voltar se o sinal voltar aqui se eu soldar aqui e o sinal voltar e não tiver problema nos integrado beleza a parte do VU a gente já resolveu vamos torcer pra que seja isso logo logo eu volto vamos ver então pessoal o problema mesmo no PM5000 era a chave seletora né? a chave seletora não tava transmitindo o sinal que ela recebe e transmite pro VU né? atenuando lá o VU então ela não tava nem recebendo ela não tava nem passando infelizmente eu fiz o vídeo da troca da chave lá do PM5000 mas infelizmente eu acabei perdendo o vídeo eu usei de tudo lá recuva outro programa também pra recuperar vídeo perdido e não consegui encontrar o vídeo infelizmente não achei mais o vídeo que eu tinha feito da recuperação da chave mas eu vou explicar pra vocês o que eu fiz né? aqui eu tô com uma chave não é a original lá mas é uma similar então eu tinha uma chave dessa aqui ó que é uma chave que o pessoal vende ainda é difícil de encontrar mas o pessoal ainda vende normal três polos né? três funções dois polos mas só que ela é curta ó então a do PM5000 tem essa chave que tá quebrada do PM5000 ela é longa ó tá vendo? então olha aqui ó ela é mais comprida tá vendo? ó lá tá? então ela é bem mais comprida que a que essa chave que o pessoal vende que é uma chavinha curta então o que que eu fiz? lá no PM5000 já foi feito isso né? mas como eu disse eu perdi o vídeo é... o que eu fiz? eu poderia colocar essa chave que eu tenho essa chave nova aqui eu tinha né? eu desmontei ela mas eu... eu tinha essa chave nova poderia colocar essa chave no lugar mas ela ia ficar com um eixo curto o que que eu fiz? eu peguei o eixo velho lá o defeito do... do eixo velho da chave velha era justamente que ele estava lá no lugar mas essa peça estava encostada na função dela lá só que quando eu fui olhar aqui ela já não estava nem a chapinha mais aqui vai uma chapinha né? que onde passa os contatos aqui na chave seletora então essa chapinha ela dá o contato desse polo pra esse polo e vai selecionando aqui as funções então eu já tinha perdido a chapinha virei o aparelho de cabeça pra baixo ela não achei a chapinha então infelizmente não deu pra recuperar a chave original mas o que que eu fiz? eu poderia colocar a chave nova curta lá ia ficar estranho um eixo mais longo e outro mais curto ia ficar estranho o que que eu fiz? eu desmontei a chave original tirei fora aqui então essa parte que vai aqui embaixo tirei fora abri aqui tirei fora e desmontei a minha chave nova tirei a minha chave nova desmontei também a chave nova lá que essa aqui é o pedaço dela então desmontei lá a chave nova e o que que eu fiz? eu só usei essa parte aqui só usei o fundo da chave usei esse fundo e coloquei na chave antiga do PM5000 o que que aconteceu? eu mantive o eixo original e só usei a parte boa o ideal era até só usar a chapinha mas eu já usei toda a chave nova então eu eliminei essa chave aqui que era uma chave nova tirei o fundo dela que é onde dá os conectores onde vai soldada na placa lá e coloquei essa parte nova no eixo antigo da chave velha então o que acontece? sobrou aqui o eixo da minha chave nova lá no PM ficou a chave o eixo da chave velha com o fundo com o fundo da chave nova então foi isso que eu fiz infelizmente como eu disse eu perdi o vídeo acabei deletando sem querer e usei todo tipo de programa para tentar recuperar ele e não recuperei da reconstalação da chave mas foi basicamente isso que foi feito utilizado a chave velha que estava quebrada tirei o fundo peguei o fundo de uma chave nova e coloquei o fundo novo aqui e daí coloquei lá instalei no equipamento e solucionou os VUs começaram a funcionar a gente vai ver agora como é que ficou então pessoal já está funcionando aqui né substituí a chave a chave já foi trocada agora funcionou aqui os VUs e os LEDs aqui ó para você ter uma ideia a diferença entre o LED original e o LED novo aqui ó tá apesar de ele ser um LED que não é alto brilho ele tem um brilho muito forte muito mais forte do que o brilho do original eu só estou trocando os LEDs aqui porque um deles aqui deste lado estava bem bem fraquinho esse aqui ainda está bom na minha opinião esse aqui ficaria assim mas infelizmente um aqui estava bem fraquinho e eu vou trocar todos mas aí você percebe a diferença entre o LED novo um brilho muito forte e o LED antigo que é um brilho mais fraquinho então pessoal continuando aqui o PM5000 já coloquei a placa aqui dos VUs no lugar precisa apertar só já instalei aqui a chapinha onde vai as chaves rotativas aqui mudança vamos jogar um áudio aí só para ver como é que está então assim o então é isso aí pessoal aqui estou com o PM já montado botei a placa no lugar aqui a gente viu que ele já está funcionando o defeito que era os componentes aqui os VUs os LEDs e aqui as chaves infelizmente eu tive que substituir essa chave aqui mesmo mas como a gente viu eu consegui manter o eixo original manti o eixo original está tudo no lugar que já é tudo presinho certinho parafusadinho certinho e aqui você tem a chave que era original que estava boa e aqui a outra chave que eu modifiquei infelizmente era a minha última chave de reposição que eu tinha então eu tive que usar aqui como a gente viu ela estava totalmente aberta mas agora ele está funcionando 100% só vou ter que regular os VUs porque um está mais alto que o outro aqui está batendo mais alto mas para isso eu vou ter que injetar um sinal fixo não adianta querer calibrar o VU aqui com o sinal no caso aqui isso que você está escutando quer ver isso que você está escutando é um CD4000 que eu dei uma ajeitada nele vou colocar esse para a venda esse CD4000 é ele que está tocando aí então ele talvez não esteja calibrado às vezes a gravação não está certa tem que injetar um sinal fixo aqui para a gente poder calibrar os VUs com um sinal padrão um sinal fixo para poder fazer a calibragem aqui já troquei as duas lâmpadas internas as três estão funcionando corretamente só a única coisa é os LEDs aqui mesmo que realmente infelizmente tive que substituir e por mais que você compre o LED fosco você está vendo o brilho que isso aqui está dando um brilho excessivo e esse é o fosco ainda eu não consegui achar nenhum LED mais fraco do que esse porque o original ele fica bem fraquinho bem bacana esse aqui parece que ele chega até a irritar com a luminosidade que ele tem isso que existe o alto brilho que é muito mais brilhoso que esse aqui eu uso aqui o fosco mesmo então deu certo aqui a primeira parte está funcionando ver o uso os LEDs tudo funcionando perfeitamente a chave aqui ficou muito boa eu não uso o nome dele é original para não ficar detonando eu uso o nome dele aqui de mesa de som para a gente verificar vamos ver como é que está aqui baixou sensibilidade sensibilidade aqui sensibilidade aqui aqui a sensibilidade de áudio também está funcionando vamos ver como é que está aqui deixa eu abrir aqui o áudio tá então aqui ficou perfeito também sem ruído sem ruído e sem falhar normalmente profissionalmente o pessoal eliminava isso daqui justamente porque essa chave começava a dar mau contato e você só ia perceber que o equipamento estava tocando um lado só quando você fosse olhar aqui o VU estava um toque mas parou um lado do meu sistema o que está acontecendo no fim era a chave com mau contato se a gente que vinha aqui mexer nela ela abria o outro lado então por isso que o pessoal arrancava isso daqui tem que estar sempre fazendo a manutenção fazendo a limpeza da chave como eu já disse sem óleo lubrificante fazer a limpeza dessa chave para poder ficar bacana no caso como essa aqui eu abri ela eu fui lá limpei todos os contatos não passei lixa pessoal às vezes fala passar uma lixa não simplesmente passei um polidor nos contatos já ficou perfeitinho o contato 100% ativo é que aqui está baixo o de sinal então é isso aí ficou bem certinho aquele eixo que tinha a chave original que eu tinha aqui no caso a chave paralela que eu ia substituir ela ia ficar com o eixo mais curto ia ficar por aqui e aí o que que acontecia na hora do painel colocado no lugar você ia perceber que um eixo estava mais longo do que o outro na verdade você acaba não percebendo que você vai injetar o botão aqui mas como eu já disse existem alguns existe um botão da linha mais antiga da Polivox que ele é mais curto o embuchamento e aí às vezes na chave curta você vai pôr ele não dá ele vai bater no teu painel vai riscar o painel então ficou certinho agora está funcionando beleza só eu realmente não gosto do LED mais claro mas fazer o que não tem como colocar já até pensei em colocar um resistor aqui para segurar um pouco o brilho mas daí seria uma adaptação também não adianta fazer então é isso aí aqui está a frente dele agora vou fazer uma limpeza na frente dar uma geral e vou instalar a frente nele vamos curtir ele mais um pouco com relação ao canal no fone de ouvido como eu já tinha dito ele estava com um lado roco e agora eu injetei as caixas coloquei ele nas caixas e realmente um lado está roco mesmo mas é bem pouca coisa parece que ele perde grave vamos rezar para não ser os transistores principal porque aqui tudo original já dei uma olhada tudo original então vamos rezar para não ser o transistor original e também não ser capacitor que as vezes acontece isso então o momento ela está fraco de grave está distorcendo o grave não está legal as vezes é fonte capacitor estourado que daí ele não não mantém a carga e ele não toca então eu espero vou torcer para não ser capacitor e para não ser os transistores o principal ser algum periférico alguma coisa assim vamos ver se consigo mostrar aquele distorcendo dá para escutar né está rachado o canal baixinho as vezes você nem percebe mas esse lado limpinho e esse lado rachado nem quero deixar ele tocando muito para não agravar o problema dele para quem não gosta de fita para quem reclama de fita olha aí o agudo olha o som da fita é a fita que está rolando uma fitinha olha o som que sai na fita para você que não gosta de fita que acha que a fita é uma porcaria dá uma escutada de uma fita bem gravada que você vai ver então é isso aí vamos continuar o vídeo vamos partir agora para o canal para ver o que vai acontecer vou montar a frente dele limpar a frente dele e vou colocar no lugar beleza então pessoal abri aqui o canal do PM para abrir a gente tira os dissipadores aqui com as chavinhas Allen aqui são duas em cima duas embaixo tira fora então abri aqui o canal já deu para dar uma boa olhada aqui como eu disse os canais olha o tanto de pó que tem aqui vou até passar um pincel aqui para a gente ver olha olha o tanto de pó que tem aí e os transistos tudo original tudo solda original aqui ainda tudo original de época aqui esses transistos aqui do secundário também tudo original tudo original não tem nenhum resistor preteado queimado nada então o resistor sem sem estar preteado quer dizer que não deu pau não não aconteceu nada então tudo é uma placa praticamente tudo original esses resistores aqui os quadradinhos todos originais também né capacitor original aqui os dois transistores desse lado eles estão aqui dentro né o transistor fica aqui preso essa placa e essa placa vai no dissipador a gente percebe que é original também por causa da pasta aqui a gente vê a pasta bem certinha né colocado bem certinha como de fábrica mesmo não é aquela pasta que o técnico lambuzou e pôs né toda certinha ela está bem branquinha né isso é uma coisa estranha ela está bem branquinha que normalmente fica tudo preto mas pelo tanto de sujeira que tem aqui ó a gente já sabe que isso aqui praticamente nunca foi mexido nunca foi mexido mesmo né então agora aqui vamos ver o que vai acontecer eu vou a minha base eletrônica aqui não é muito grande eu vou medir esses transistores aqui pra ver esse esse aqui pra ver se ele tem algum problema vou medir algumas coisas aqui vou medir os transistores principais pra ver se tem algum problema eu tomara que não tenha problema nos transistores aqui nos grandes porque é difícil de encontrar coisa boa pra pôr aqui no lugar né então se tiver um queimado ou dois que mais tem que trocar tudo aqui e aí pra colocar coisa boa aqui é difícil 15.003 né que é o que o pessoal põe mj 15.003 é difícil encontrar um componente bom né de qualidade que não seja pirata e tudo mais e quando você acha um muito bom de qualidade você paga muito caro às vezes também a pessoa pede muito caro em componente vagabundo também então tem que mais ou menos saber onde comprar de quem comprar às vezes você não paga tão caro num momento bom né num componente bom e às vezes acaba pagando meio caro num componente vagabundo então tem que tem que estar bem esperto na hora de comprar isso aí então eu espero que não tenha nenhum problema aqui porque se for aqui né já é mais fácil de achar coisa boa pra pôr tudo mais então é mais fácil vamos ver aí vou medir até onde eu sei até onde eu consigo que é medir os trânsitos principais e esses aqui e alguma coisa aqui vamos ver se tem alguma coisa com defeito pra ver se a gente acha porque ele está rouco né também eu espero que como eu já disse antes não seja a fonte mas vamos ver vou fazer um teste aqui vamos ver vamos continuar bye